Clima de otimismo no comércio de Aracaju. Pesquisa aponta crescimento das vendas, inclusive há uma expectativa de que seja uma tendência nos próximos quatro meses. A pesquisa do comércio feita mensalmente pelo IBGE foi quem apontou o varejo de Sergipe como uma tendência de crescimento. Nos últimos seis meses a alta foi de 5,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em segmentos como o comércio de roupas, sapatos, restaurantes, e rede hoteleira. Isso significa que a economia sergipana vem aquecida. Esse mercado do comércio varejista vem se aquecendo. Ou seja, há um poder de compra maior da população e consequentemente maior demanda dos produtos como alimentos, bebidas, voltados para a beleza também e acaba gerando um impacto positivo na economia sergipana. A pesquisa aponta que o setor do varejo também sofreu um aumento de 2,6% num acumulado de 12 meses. Segundo o Observatório de Sergipe, os números são um reflexo do bom desempenho do turismo e impactam na geração de emprego. A pesquisa cita ainda o varejo ampliado. Quando entram em cena os setores do automobilismo e da construção civil, que também tiveram aumento nos últimos meses. A gente já vem observando que os materiais de construção vêm tendo um custo menor em relação ao ano anterior. Isso significa também que a população acaba comprando mais esses materiais de construção e os empresários acabam também vendendo mais. É sempre aquele ciclo econômico de oferta e demanda e consequentemente também gerando emprego nesse setor da construção. No centro de Aracaju, no termômetro do comércio varejista, o olhar é outro. Para a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, as vendas deixaram a desejar no mesmo período. Na ponta a gente não vê esses números se realizarem no percentual que se fala. A gente vem notando uma lenta recuperação, uma pequena recuperação, mais abaixo daquilo que vem se falado. O otimismo do comércio aparece nos próximos quatro meses, com a aproximação de datas consideradas importantes para o setor. A gente começa agora, a partir de setembro, a ter uma expectativa, sim, de melhoras de vendas, como acontece todos os anos. Se aproxima o Dia das Crianças, aí em novembro você tem um evento, que é a Black Friday, que já no finalzinho de outubro você já começa a ter reflexo e sem dúvida dezembro, que é o mês que a gente espera o maior movimento, até porque você tem a injeção do 13º, que já começa em novembro. Então você tem novembro e dezembro um fluxo extra de recursos no mercado. Claro que isso sempre traz um aumento no consumo. Então você tem um aumento no consumo.